Ó, tem muita gente que mora aqui em São Paulo, mas não conhece algum dos lugares mais bonitos e históricos aqui da cidade. Será que você é uma pessoa que também não conhece? Deixa eu te dar uma dica, porque um dos prédios mais famosos aqui de São Paulo, que inclusive tá ali ó, abrigava o antigo Banespa, vai ser reaberto pra todo mundo amanhã. Olha só. De onde quer que você esteja, ali está ele. Imponente, inconfundível com a bandeira do estado de São Paulo no topo. E agora de portas abertas ao público. A silhueta dele é símbolo de São Paulo. Então é convidar esse paulistano, esse turista, a visitar um símbolo que ele sempre viu, mas ele nunca entrou. Construído em 1947 para ser a sede do antigo Banco Banespa, o edifício foi inspirado no Empire State Building, um dos prédios mais famosos de Nova York. Por 20 anos, foi o edifício mais alto da cidade. São 35 andares, 13 estarão abertos à visitação. Depois de dois anos fechado, o local se transformou em espaço de cultura e de lazer. Dentro, móveis e objetos de época que passaram despercebidos pelo tempo ganham destaque, como este lustre de 13 metros de altura e que pesa uma tonelada e meia. Ele fica logo na entrada. Aqui, antigo e novo se misturam, por que não? E encantam. A cada andar, uma nova experiência é capaz de agradar a todos os gostos. Tem até pista de skate nas alturas. E essa é apenas uma das muitas atrações arquitetônicas que a maior cidade do país oferece. A maioria está aqui no centro de São Paulo. Algumas com esta vista inesquecível, para nenhum turista botar defeito. Do alto, dá até para esquecer por um minuto a loucura e a correria lá de baixo. Estamos a 116 metros de altura. Mas não é apenas isso que torna grandioso o edifício Copan. Projetado por Oscar Niemeyer, ele tem a maior estrutura de concreto do país. Vivem aqui mais de 5 mil moradores. E ainda sobra espaço para abrigar no térreo 72 lojas e restaurantes. Como é uma das obras de Niemeyer mais conhecidas, mais retratadas, mais fotografadas, mais publicadas, todos os estudantes, arquitetos estrangeiros, quando vêm para São Paulo, um dos primeiros endereços é o Copan. Bem próximo dali, impossível não se encantar com o Teatro Municipal. Obra centenária, inspirada na arquitetura clássica. O teatro também foi palco de momentos importantes da história. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Brecherê, Dica Ovalcante e a Vila Lobos, tá certo? Esse grupo fez a famosa Semana de Arte Moderna, instalada aqui dentro desse teatro, que é contexto dos ideais de 1911. Para quem visita São Paulo, a parada aqui é obrigatória. Nem que seja para uma foto. Ah, é muito lindo, né? É uma estrutura muito bonita e é um ponto bem marcante aqui de São Paulo.